O Barba já pode dizer adeus? A rasteira do Alckmin está chegando? Muitas pessoas acreditam que o Alckmin já está governando o Brasil por trás das cortinas. O que você acha disso? Vá no comentário e diga pra mim se você acha que o Lula cai ou o Lula não cai. Se você acha que o Lula cai antes dos quatro anos, coloca um. Ou o Lula cai. Se você acha que o Lula não cai, coloque dois ou bota Lula não cai. Vamos falar de três pontos importantes hoje. Vamos falar do mais importante que é a CPMI. Quem assinou e quem não assinou. E o pior de tudo, quem tinha assinado e agora tirou o nome. Você acha que essa pessoa tirou o nome? Ela foi comprada? Vamos mostrar quem é essa pessoa. Vamos falar então dessa CPMI, obviamente. Vamos falar da situação que está pegando fogo porque o Lula queima em sua imagem, não somente no Brasil, mas também no exterior. Porque aquilo que ele fez com o Ortega, o apoio ao seu amigo Ortega, está fedendo e está fedendo muito no mundo inteiro. Vamos falar sobre isso também e mais o que vai acontecer realmente essa CPI ou não. Então vai lá galera, dá o joinha se você não deu ainda, compartilha com seus amigos, joga esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, do Telegram. Mostre aos seus amigos para que eles fiquem sabendo do que realmente está acontecendo. Aqui eu vou revelar para você quem assinou e quem não assinou ainda essa CPI. Vamos lá galera, olha o que está dizendo aqui, vamos lá. Primeiramente vamos ver isso aqui, a matéria mais importante. Confira a lista dos deputados que assinaram e que retiraram os nomes da CPI. Pessoal, depois eu vou colocar a lista, já coloquei a lista no grupo de WhatsApp. Se você entra no nosso grupo de WhatsApp, você terá acesso a toda a lista, porque vai ser muito mais fácil. Porque aqui eu vou ter que pegar aqui agora e tentar mostrar para você a lista. Deixa eu colocar aqui, a lista está aqui. Então aqui você vê a lista de azul, são as pessoas que assinaram, né? O André Fernandes é o primeiro, está aqui ó. Então você vê, quem assinou? Deputado, desculpa, já a lista de azul, os senadores, o verde, os deputados que assinaram. Então todos os deputados que assinaram estão de verde, todos os senadores que assinaram está escrito de azul. Aqui vai todas as assinaturas, as pessoas que assinaram, você pode ver, são 35, se não me engano, os senadores. E são muitos, já são mais de 190 deputados. Mas olha aqui, Chiquinho Brasão, do União, do Rio de Janeiro, retirou sua assinatura. Olha isso aqui, Pastor Gil, do PL. Isso aqui é revoltante. O cara é pastor, supostamente, do PL e ele retira a assinatura. Do PL, supostamente um pastor. E aí você tem o Célio Silveira, retirada. Célio Silveira do MDB. Então é uma coisa inacreditável. E aqui são as pessoas que entraram, novas assinaturas. Milton Vieira, Luiz, Júnior Lourenço. Ou seja, pessoal, eu não vejo como a CPMI não entrará em vigor. Porque mesmo com a retirada dos covardes, mesmo com a retirada de uns que, acredito eu, foram comprados e agora nós precisamos marcar esses nomes para que eles sejam esquecidos da política, o número aumentou. Estamos com mais assinaturas. Então, é inevitável que a verdade será revelada. Não há nada que o Lula possa fazer para que a verdade venha a ser vista. Vá no comentário e diga para mim o que você acha que será essa verdade. Porque a verdade será revelada. Agora, cada um tem a sua verdade. Vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso, no nosso, nas nossas notícias principais. Olha isso aqui, pessoal. PCO defende Nicarágua e Daniel Ortega na mira do imperialismo. É aquilo que eu venho falando para você já faz muito tempo. Nós, eu e você, todos os brasileiros, fomos doutrinados durante décadas que os Estados Unidos eram imperialismo. Para que sempre quando os Estados Unidos quisessem lutar contra o comunismo, nós ficássemos do lado do comunismo. Exatamente aqui. As pessoas que acreditam que os Estados Unidos são os malvadons, são as pessoas que apoiam o Daniel Ortega. Você vê que, por exemplo, nesse caso, olha isso aqui. Até o Guga Chakra, que é um esquerdista caviar, um globalista, diga-se de verdade. Daniel Ortega é um ditador. Lula deveria seguir Gabriel Boric do Chile e condenar o ditador. Até mesmo eles que fizeram ele, até mesmo eles que alopraram e vibraram com a vitória do Lula, agora se arrependem mais uma vez, porque eles descobrem que votaram, apoiaram um tremendo ditador. Tremendo ditador. Você tem, no caso, agora eles dizendo que agora, com o governo Lula, nós teremos mais direito às mulheres. Peraí. O Lula permite os navios de guerra iranianos, que não existe direito à mulher, entrar no Brasil e quase assim destruir os nossos negócios com os Estados Unidos. Lembrando a você que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro de negociação que existe. Primeiro, é a China. Logo, o amigo do Lula, o Ortega, ali também não existe direito das mulheres. Quer dizer, o Lula é o grande amigo de Ortega, o grande amigo do venezuelano, do Maduro, é o grande amigo de ditadorias que não tem o menor respeito à mulher e eles têm a cara de pau de dizer pra gente que ele, agora, as mulheres têm mais direito. É muita canalice. Olha aqui. Lula diz que sentiu orgulho de estar ao lado de Daniel Ortega, na Nicarágua. O ex-presidente se defendeu de sua amizade com o ditador na Nicarágua e disse que cabe ao país e ao seu povo punir o presidente, caso queiram. Cabe ao povo. Sendo que lá ninguém vota na verdade, como na Venezuela, como na Rússia, ninguém vota de verdade. São votos totalmente que não têm nenhum tipo de credibilidade. Então a pergunta pra você é, muitas pessoas acreditam que o Lula não chega ao final do seu mandato. O que você acha? Qual a sua resposta? Lula chega ou Lula não chega ao final do seu mandato? Eu vou colocar aqui no primeiro, na primeira comentário do vídeo, eu vou colocar o nosso grupo do WhatsApp. É um grupo que você pode ver as mensagens, mas ninguém pode escrever as mensagens. É um grupo com mil pessoas. Então um grupo de mil pessoas. Se você entra, o seu telefone enche em um minuto. Seu telefone não vai encher, porque esse grupo só quem pode postar sou eu e os administradores do grupo. Então a gente só posta estudos e matérias importantes que vão fazer com que você cresça de um lado espiritual e de um lado de conhecimento da política e de geopolítica. Então vai ser estudos, coisas que vão agregar a sua vida. Só isso. Então se você quiser entrar, vai estar em cima, no primeiro comentário. Ali vai estar também o link do WhatsApp. Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe nosso Brasil e aos Estados Unidos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.